A partir de hoje o Detran vai promover um leilão online, vai fazer exposição de veículos e também de sucatas. Olha quem tá chegando na manhã dessa segunda-feira com tudo e ao vivo aqui na tela do seu Balanço Geral Manhã. Jéssica Nascimento, eu sei que você perdeu aqui os IPs, que eu sei que você também é fã dos IPs de Brasília. Não pode ver uma afrozinha que tá tirando foto e postando, né minha amiga? Bom dia! Oi, Nick! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Balanço Geral Manhã nesta segunda-feira. Um excelente início de semana pra todo mundo. Amo o IP, viu Nicole? Uma afrozinha, como você disse, né? Adoro lhe postar no Instagram, a reportagem ficou muito bacana, tava acompanhando por aqui. Agora bora falar de serviço, você que tá precisando aí comprar um carro ou uma sucata. Essa é a oportunidade, viu pessoal? Terceiro leilão do Detran, que acontece aí neste ano. Lembrando que esse leilão agora começa na segunda e na terça-feira que vem. Esses são os dois dias aí pra você dar os seus lances. Mas você já pode conferir tudo pessoalmente, presencialmente, a partir de hoje, de 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Viu Nicole? Os carros estão expostos lá no pátio do Flex Leilões, que fica próximo ali ao Detran do Cia. Então você pode ir até lá, lembrando que eles estarão expostos até a sexta-feira. Então você vai até lá, leva o seu telefone celular, tira uma foto, vai pra casa, pensa direitinho. Gostou do carro? Quer esse carro ou até mesmo a sucata? Aí você tem que se cadastrar nesse site que a gente disponibiliza pra vocês aí agora, o site do Flex Leilões, que é o flexleilões.com.br. Faz esse cadastro até o dia 16, até a quinta-feira. E lembrando que é tudo online, tá gente? Você vai presencialmente, vê o carro de pertinho, mas tudo é feito realmente pela internet, até mesmo os lances. Nesse leilão serão vendidos 996 veículos, sendo 252 destinados à circulação, estão inteirinhos ali, você já pode pegar e sair dirigindo, e 744 classificados realmente como sucata. Então no dia 20, ou seja, na semana que vem, na segunda-feira, serão vendidas as sucatas. E na terça-feira, no dia 21, os carros. Eu dei uma olhadinha, viu Nicole, no site, inclusive até peço pro pessoal dar uma olhada, porque tem muito veículo bacana, com certeza você vai fazer um bom negócio. Tem até uma Mercedes por lá, viu Nicole? O negócio é chique, tem muito carro bacana por lá. A gente ressalta também pro pessoal de casa, até foi uma dica do Detran, pra que você tenha muito cuidado ali na hora de participar de um leilão, não só do Detran, mas também como TJ, né, como da PRF. A gente mostrou, inclusive, na semana passada, aqui na Record TV Brasília, sobre o cuidado com os golpes. Muitos criminosos estão fazendo aí sites falsos, que são idênticos, Nicole, aos originais ali. Então é muito importante que você, ao jogar ali no site de buscas, ali leilões, você olhe direitinho o site que você tá acessando. Então o site desse leilão aqui do Detran, a gente repete novamente pra vocês, coloca aí na tela pra vocês tirarem uma foto. É exatamente esse site, que é o flexleilões.com.br. Qualquer dúvida também, vocês podem acessar o site do Detran, que é o detran.df.gov.br. Então muito cuidado pra não cair em uma cilada e aí sim fazer um bom negócio. Nick, é contigo. É isso aí, brigadão, viu Jéssica, aí pela informação. Minha gente, é importante essa dica que a Jéssica deu, preste atenção, não coloca nenhum ponto, nenhuma letrinha a mais ou a menos desse endereço que apareceu aqui na sua tela, tá? Porque eles fazem os sites muito parecidos, então fica fácil a pessoa se confundir ali e acabar caindo no golpe do leilão, que é um golpe muito comum. E muita gente acaba caindo, querendo se dar bem, comprar ali um carro, uma moto com um valor melhor, um valor mais acessível, acaba caindo nesse golpe do leilão. Então presta atenção, é www.flexleilões.com.br, está aí na sua tela.